O lado intelectual do homem já admite que a vida constitui uma luta incessante pela existência. E imagina-se que essa também é a crença que existe nas mentes marcianas. O mundo deles esfria cada vez mais. E o nosso mundo ainda está cheio de vida. Mas cheio de vidas que, para eles, são as vidas de animais inferiores. Você está ouvindo o 20 Mil Léguas, podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou a Sofia Nestrovski. Esse é um podcast feito pela Revista 451, em parceria com a Mega Fauna, Livros no Centro. E conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Nesse podcast, a gente lê as ciências através dos livros. E a gente lê os cientistas como escritores. E nessa primeira temporada, a gente visita o Charles Darwin e essa longa concepção do livro A Origem das Espécies. A gente vai para uma Inglaterra que está em plena Revolução Industrial. A Inglaterra foi o primeiro país da Europa a se industrializar. E a população de Londres, do começo até o final do século XIX, triplicou. Segundo o clérigo e economista Thomas Malthus, os recursos disponíveis não iam dar conta de alimentar toda a população. O tempo acelerava no século XIX. As populações cresciam e crescia também o medo de que o mundo poderia acabar. Poderia acabar por falta de recursos. Poderia acabar por causa de uma guerra que explodiria. Pelo mesmo motivo, essa falta de recursos. Ou poderia acabar porque se entendia cada vez mais que a espécie humana era simplesmente uma espécie, como todas as outras. A espécie humana estava sujeita a desastres naturais, como os que sempre aconteceram no planeta. E, enfim, a espécie humana poderia ser extinta, como tantas outras espécies foram extintas antes. Por que essas coisas são permitidas? Quais foram os pecados que cometemos? O trabalho da manhã já tinha terminado. Eu estava andando pela rua para arejar a cabeça para a tarde. E, então, fogo, terremoto, morte, como se fosse Sodoma e Gomorra. Todo o nosso trabalho desfeito. Todo o trabalho. O que são esses marcianos? O que somos nós? Tem um escritor de ficção científica que imaginou um mundo em que nós, nós humanos, seríamos dizimados por criaturas com um cérebro mais desenvolvido e mais complexo do que o nosso. E o nome desse escritor é H.G. Wells. H.G. Wells. E ele nasceu numa família bem pobre, nos arredores de Londres, no ano de 1866. Ou seja, ele nasceu sete anos depois da publicação do livro A Origem das Espécies. E ele cresceu sob a influência do Darwin, desse livro do Darwin, da teoria dele. O H.G. Wells cresceu doente do pulmão e ele passava muito tempo deitado na cama, lendo e pensando, no meio de toda aquela atmosfera de muito medo e muita tensão da Londres do século XIX, de que a gente falou bastante na primeira parte desse episódio. E quando o H.G. Wells tinha 18 anos, ele foi estudar na Norman School of Science e estudou ciências naturais como o mais importante divulgador da obra do Darwin. Ele se chamava Thomas Henry Huxley e ele era conhecido e inclusive se autodenominava como o Bulldog do Darwin. Bom, o H.G. Wells, ele nunca realmente atuou como cientista, mas ele se formou no meio da ciência, com a ciência, em contato muito próximo com os cientistas. Mas lembra que mesmo a palavra cientista era muito recente naquela época. E as ciências naturais, elas estavam se transformando muito radicalmente com a publicação do livro do Darwin. Então, o H.G. Wells cresceu se alimentando de todas essas transformações da ciência para criar os mundos dele de ficção científica. E os mundos que ele criou estavam em guerra uns com os outros. Eram mundos que estavam em guerra, assim como as espécies estão em guerra constante umas com as outras. E isso o Darwin mostra muitas vezes no livro A Origem das Espécies, porque, afinal de contas, a luta pela sobrevivência é um dos elementos mais importantes para compor a teoria da seleção natural. E no livro A Guerra dos Mundos, que o Wells publicou no finalzinho do século XIX, tem um inimigo, um inimigo que chega de fora e que trata os seres humanos como, segundo o Wells, nós tratamos os outros animais. E isso vem de um entendimento que só existe por causa da teoria do Darwin. O entendimento de que o ser humano é um animal como todos os outros. Essa era uma ideia nova, totalmente nova. O entendimento de que o ser humano está sujeito exatamente às mesmas leis da natureza que todos os outros animais. E que o acaso atua nessas leis. E que as condições que parecem favoráveis hoje para uma espécie sobreviver, podem se transformar a qualquer momento. No livro A Guerra dos Mundos, o que faz essa transformação é o surgimento de um ser mais desenvolvido, com um cérebro e com um corpo que são muito, muito mais complexos do que os dos humanos. E esse ser, ele presta tanto atenção na correria desesperada das pessoas, quanto as pessoas teriam prestado atenção na confusão das formigas que escapassem de um formigueiro que foi pisoteado. E quem é que poderia enxergar a humanidade como a humanidade enxerga os insetos? Marcianos. Marcianos que invadiram o planeta Terra. Porque Marte está superpovoado. Marcianos que são simplesmente cabeças, com olhos escuros e um bico carnudo. E ao redor desse bico tem 16 tentáculos, 8 de cada lado. E esses marcianos, esses seres, eles nos olham de longe. Através de alguns instrumentos que a gente mal pode conceber, eles avistam o planeta Terra. Os humanos ouvem uma grande queda. Primeiro eles acham que foi um meteoro. Mas, na verdade, são os marcianos. Os marcianos que estão invadindo a Terra em cilindros metálicos. Noite passada, mais ou menos às 7 horas, os marcianos saíram do cilindro. As armas foram completamente inúteis contra as armaduras. Os canhões de campanha foram desativados por eles. Esses seres eram cérebros muito complexos. Mentes que estão para as nossas, como estas estão para as dos animais. Inteligências vastas, frias e insensíveis. Que governavam naves com três pés que eram parecidas com aranhas. E que dizimavam multidões e destruíam cidades, lançando raios mortais. Isso não é uma guerra, disse o artilheiro. Isso nunca foi uma guerra, da mesma forma como não haveria uma guerra entre homens e formigas. As formigas constroem as suas cidades, vivem as suas vidas, têm as suas guerras, as suas revoluções. Até que os homens querem afastá-las do caminho. E então elas se afastam do caminho. É o que nós somos agora. Apenas formigas. Somos formigas comestíveis. Somos formigas comestíveis. Somos formigas. Charles Darwin está no seu jardim, com uma lupa na mão. Certa feita, tive a sorte de presenciar uma migração de um formigueiro a outro. Foi um espetáculo dos mais interessantes contemplar as formigas escravizadoras, cuidadosamente trazendo os escravos nas mandíbulas. Numa noite, eu visitei outra comunidade de formiga da espécie sanguínea e encontrei certo número dessas formigas entrando no formigueiro e carregando consigo cadáveres da formiga de espécie fusca, além de numerosas pupas. Acompanhei a fileira em que o butim era trazido e ela se estendia por cerca de 36 metros e meio até um pequeno matagal bastante espesso do qual ouvi emergir a última formiga sanguínea, carregando uma pupa. Mas não consegui encontrar o desolado formigueiro em meio à espessa mata. Mas ele deveria estar por perto, pois duas ou três formigas fusca corriam por ali, agitadas, enquanto outra permanecia imóvel, sobre as ruínas do seu lar, segurando a própria pupa em sua boca. Agora a gente vai para outro lugar. Tudo que você ouviu na primeira parte desse episódio sobre a aceleração do mundo e sobre o fim do mundo e o que você acabou de ouvir sobre marcianos que dizimam a espécie humana, tudo isso fica guardado na sua memória. Tudo isso vai ter um lugar. Mas aqui, onde a gente começa a entrar agora, aqui é um outro lugar. É um lugar calmo. É um lugar fora do tempo. Estamos chegando na casa de Charles Darwin. Uma cidade bem pequena na Inglaterra, chamada Down. O Darwin estudante, que gostava de colecionar besouros, agora é o Darwin adulto, observando formigas, colecionando fatos, provas e exemplos para amadurecer a sua teoria. Na autobiografia que ele escreveria no final da vida, ele contaria que foi logo depois de ter lido Malthus que ele finalmente tinha uma teoria com a qual trabalhar. E ele agora precisava provar que essa teoria funcionava. Era uma teoria que assustava o Darwin. O Darwin tinha medo das próprias ideias. Ele escreveu num dos seus cadernos a palavra Cuidado, em português mesmo ou em espanhol, uma palavra que talvez ele tivesse aprendido quando veio para o Brasil, quando veio para a América Latina, durante a viagem do Beagle. Cuidado. Tinha algo de extremamente subversivo, algo de revolucionário no que ele desenvolvia. Que as ideias dele seriam rejeitadas pela religião, disso ele já sabia, isso já estava claro. Mas ele sabia muito bem que as ideias que ele tinha também poderiam ser prontamente rejeitadas pela própria comunidade científica, pelos professores dele que tinham acolhido ele quando ele voltou de viagem. Aqueles mesmos homens que ajudaram o Darwin a construir o próprio nome, a própria fama. E daí o Darwin, como cientista, com um nome a zelar, ele poderia virar um motivo de piada na própria comunidade. Numa carta para um amigo botânico, ele disse que declarar que as espécies não são imutáveis seria como confessar um assassinato. A demonstração de que as espécies se transformam realmente não era um ponto pacífico. Era uma teoria que ia causar muita polêmica dentro do contexto intelectual e científico vitoriano. Um cientista importante daquela época chegou a dizer que defender uma ideia como essa era algo tão horroroso que só uma mulher seria capaz de um pensamento assim. Mas que, por outro lado, nenhuma mulher poderia sustentar uma noção tão desagradável. A gente sabe que o próprio avô do Darwin já tinha dito algo parecido no sentido de que as espécies se transformam. Era um pouco diferente, tinha um pouco uma outra forma. Mas a evolução era uma ideia polêmica, mas era uma polêmica que já fazia parte das discussões do século XIX. Não era algo que, por si só, seria tão chocante, tão inovador. Você já ouviu aqui, por exemplo, em outros episódios, sobre a inimizade entre o Lamarck e o Cuvier. Porque o Lamarck acreditava que as espécies se transformam. E o Cuvier se recusava a aceitar essa possibilidade. O que o Darwin trazia de radical na percepção de que as espécies não eram imutáveis era, entre outras coisas, a percepção de que não existiam distinções entre as espécies, não existia um aprimoramento na evolução. Não havia hierarquia. Não tinha mais superioridade do homem em relação aos outros animais. A mente humana, por mais complexa que fosse, por mais que ela pudesse chegar em teorias geniais ou em ideias revolucionárias, para o Darwin, a mente era um simples produto de um órgão do nosso corpo, o cérebro. Uma das contribuições dele foi acabar com esse dualismo. Corpo e alma, mente, sabe? Não tem isso. O Darwin deixa claro essa coisa da mente. Essa é a Isabel Landim, de quem você ouviu um pouco a voz na primeira parte desse episódio e também nos episódios anteriores. Lembrando, ela é professora do Museu de Zoologia da USP e ela foi uma das organizadoras do livro Charles Darwin, Em Um Futuro Não Tão Distante, que saiu pela editora do Instituto Sangare. A Isabel Landim é também uma das idealizadoras do Dia de Darwin no Brasil, que acontece todo ano. O pensamento é uma propriedade emergente de uma matéria. E isso foi uma coisa que outros naturalistas tiveram muita dificuldade. Nos cadernos do Darwin, ele diz a mente é uma função do corpo. Por que o pensamento, se ele é uma secreção do cérebro, seria mais maravilhoso do que a gravidade, que é uma propriedade da matéria? Isso é a nossa arrogância, a nossa auto-admiração. É uma secreção do cérebro. Afinal, se a mente não é mais do que uma função do corpo, uma ilusão, o que seria tudo aquilo que a mente produz? São ilusões de uma ilusão. E se a gente é parente de todos os outros seres vivos que existem, se a gente é parente próximo ainda dos grandes primatas, o que nos diferencia deles? Dá pra dizer que a gente tem alma e eles não? E se a gente disser isso, então, em que momento dessa variação das espécies, a alma se desenvolveu, a alma entrou na espécie humana? Isso tinha um peso moral na época. Eu costumo falar isso pros meus alunos, porque quem vive num mundo pós-darwiniano não consegue dimensionar o impacto moral, né? A gente já tem isso por garantido, porque ele teve coragem, teve estômago, por mais que tenha vomitado muito no Beagle e em casa, teve estômago pra deixar esse legado pra gente, né? Ele, na verdade, dedicou a vida pra ser uma pessoa coerente, respeitável e tudo mais, pra poder fazer essa contribuição. O Darwin sabia que as ideias dele não poderiam ser levadas a público de uma hora pra outra. Seria preciso desenvolver uma estratégia pra apresentar sua teoria ao mundo. Tanto que já no final da década de 1830 e no começo da década de 1840, ou seja, cerca de 20 anos antes da publicação efetiva do livro A Origem das Espécies, o Darwin escreveu aquilo que ele chamou de um desenho a lápis, entre aspas, em que ele juntava já as peças que compõem essa teoria. Mas ele não quis publicar esse ensaio, esse desenho a lápis. Em vez disso, ele deixou isso de lado e escreveu uma carta pra mulher dele, chamada Emma, dizendo que aquela carta só deveria ser aberta no caso de uma morte prematura. Até porque o Darwin passava tanto tempo doente que o medo dele não era só de escandalizar a sociedade, era também o medo de não chegar a ter tempo pra fazer uma coisa dessas. Bom, aquela carta só deveria ser aberta nesse caso de uma morte prematura. E era uma carta onde ele fazia recomendações e indicações pra publicação desse esboço que ele deixou de lado, caso ele não vivesse tempo suficiente pra publicá-lo. Então, o livro tem uma história fascinante, né? O Darwin chegou a uma primeira versão da teoria da seleção natural com hereditariedade, com transmissão hereditária, em 1842. É o primeiro esboço. Em 44, ele faz um ensaio que tem praticamente a teoria resolvida. Então, no ensaio de 44, você vê o arcabouço da origem das espécies pronto. E em 44, ele chega, portanto, na formulação da teoria. Ora, mas o que ele percebe? Que a teoria é ousada demais pra quantidade de dados que ele tem. Então, ele precisa reunir mais dados. Então, como o Pedro Paulo Pimenta acabou de falar, e se você esqueceu, o Pedro Paulo Pimenta, ele é tradutor da origem das espécies, que saiu pela editora Ubu, e professor de filosofia da Universidade de São Paulo. Ele já participou de alguns dos episódios que você ouviu aqui. Como o Pedro Paulo Pimenta acabou de falar, o Darwin traçou uma estratégia. O Darwin permaneceu vivo, e ele permaneceu vivo passando muito mal. Tem, inclusive, uma nota em que ele comemora com muito entusiasmo o fato dele ter passado 52 horas sem vomitar. Mas, mesmo passando muito mal, ele permaneceu vivo e permaneceu trabalhando muito. E durante os 20 anos em que ele permaneceu trabalhando muito, ele ficou elaborando a teoria dele, antes da publicação do livro. E durante todo esse tempo, ele parecia quase que duas pessoas diferentes. De um lado, ele era um cientista com uma ideia transgressora, uma ideia completamente revolucionária para aquela época. Mas, de outro lado, ele era um bom cidadão inglês, temerário, polido, discreto, que foi viver numa casa de campo e cuidar do jardim dele. Um jardim com três pomares, com canteiros, com três campos e com muito espaço para plantar. Um jardim onde o Darwin construiu um pombal para criar e cruzar as raças de pombo que ele colecionava e que era um gosto muito comum entre os ingleses ricos. Mas, para o Darwin, isso era muito mais do que um hobby. Um jardim onde ele passeava todos os dias pelo caminho de areia e ficava olhando o esforço das plantas pela sobrevivência, onde ele construiu uma estufa aquecida para fazer experiências com orquídeas e com prímulas, onde ele plantou aveleiras, amieiros, limoeiros, bétulas, ligustros. Um jardim que era o maior laboratório do Darwin, onde os filhos dele cresceram e ajudaram muito Darwin nos experimentos dele e onde, até o fim da vida, o Darwin permaneceu curioso, permaneceu experimentando, tocando piano para as minhocas para ver se elas reagiam mais às notas graves ou às notas agudas. O Darwin criou o próprio mundo dele. Ele decidiu se afastar de Londres, se afastar da vida movimentada de Londres para construir a casa dele numa cidade bem pequena, bem distante das estações ferroviárias. Uma cidade que parecia como que parada no tempo, congelada numa era anterior à Revolução Industrial. Então, na contramão do crescimento populacional da capital da Inglaterra, de Londres, a cidadezinha de Down tinha, em 1861, não mais do que 500 habitantes. E aí, 20 anos depois, tinha 550. Darwin foi viver numa espécie de uma ilha, bem longe das tensões e dos medos da superpopulação. Teve até uma sobrinha da família que, depois de ter ido passar um final de semana na Down House, ela disse que ali já tinha monotonia o suficiente. Então, para variar, seria bom se eles também tivessem algum pequeno vício. O mundo cada vez mais rápido e, de outro lado, o Darwin cada vez mais inventando um mundo próprio. Ele passou oito anos num trabalho longo e meticuloso de descrição e classificação de um grupo zoológico chamado Antifa, ou simplesmente Craca, escreveu quatro grandes tomos sobre a taxonomia e a história natural das Cracas. Mas a questão para ele talvez não fosse apenas as Cracas especificamente. Ele tinha, com a teoria da seleção natural, uma revolução em mãos. Ele sabia disso. Ele precisava agora pensar nas estratégias para poder levar essa revolução a público. É nesse momento que ele faz esse recuo e diz eu preciso estudar um grupo, me tornar um sistemata, um taxonomista, um especialista nessa questão da espécie. É muito importante porque esse trabalho vai permitir ao Darwin olhar para essa questão da variabilidade das populações de uma forma que todo taxonomista enfrenta no laboratório que pode parecer muito trivial para os leigos assim, o estabelecimento de uma nova espécie, mas não é. É um trabalho que exige um exame extremamente cuidadoso dos exemplares que você tem disponível. O Darwin estava convencido de que não poderia via tona com uma teoria tão ousada que nem a que ele tinha sem antes se mostrar publicamente como um naturalista sólido, como um pesquisador meticuloso, como alguém que sabe muito bem do que está falando. Ele passou tanto tempo trabalhando com cracas que tem até a história de que um dos filhos dele quando foi visitar a casa de um vizinho. Achou estranho não encontrar nenhuma mesa de dissecação, não encontrar nenhum microscópio. E daí o filho do Darwin criança perguntou Ué, mas então onde que ele guarda as cracas dele? Segundo o próprio Darwin as cracas eram monstrinhos deformados, mas ele dedicava duas a três horas dos seus dias a elas. E duas a três horas era até que um tempo considerável se você lembrar que o Darwin vivia passando mal, vivia doente. Foram oito anos dedicados às cracas e uma vida inteira às cartas. Ele trocava cartas aos montes com os outros cientistas. Ele estava longe do mundo lá em Down, mas ele ainda assim estava decididamente no mundo, fazendo parte do mundo. Isso faz a gente pensar nesse ano em que a gente viveu de distanciamento social, como que é possível fazer parte do mundo estando fora dele? Fazer parte do mundo à distância. Hoje a gente tem internet, mas o Darwin muito antes da internet, do celular, ele criou uma rede própria, uma rede de correspondências, que no total foram quase 14 mil cartas que ele escreveu. O escritório do Darwin no meio do nada era ainda assim um centro, um centro de pesquisa, de descoberta, de comunicação. É uma virada curiosa que ele faz, porque ele chegou até onde ele chegou com a teoria dele, porque em primeiro lugar ele foi ao mundo, ele fez a viagem que os outros naturalistas não viam necessidade de fazer ou não podiam fazer pelas condições materiais. No primeiro lugar, ele fez isso. Essa é a primeira parte da coisa. A segunda parte foi esse recolhimento que veio depois da viagem do Beagle. Aquela viagem continuou nutrindo a mente dele, mas agora era outro momento que ele estava vivendo. Isso me faz pensar que o Darwin foi talvez um caso raro de pessoa que soube reconhecer quais eram as suas próprias necessidades no momento em que estava vivendo, no momento em que estava passando por elas. Ele soube do que ele realmente precisava e quando precisava de cada coisa. O que eu considero uma virtude rara. Ele precisou ir ao mundo e depois ele precisou sair do mundo. Ou talvez até para eu ser mais precisa, ele precisou ir viver num mundo que era fora do mundo. Num momento de inspiração, o Darwin chegou a pendurar um espelhinho perto da janela dele para conseguir ver o carteiro chegando sem precisar se levantar da mesa dele no escritório. Foi um momento de inspiração, mas o espelhinho continuou lá até o fim da vida do Darwin. Essa vida reclusa que ao mesmo tempo é muito povoada e ela é lenta porque foram oito anos dedicados às cracas e ele mesmo diria no final da vida que ele duvidava que o trabalho tivesse merecido todo esse tempo. Mas ao mesmo tempo uma vida muito ocupada, com tarefas, com descobertas que nunca acabam, ele nunca para de pesquisar e de descobrir coisa. E ele teve dez filhos. Ele estava lá com aquele número enorme de crianças, teve dez filhos, mas sete sobreviveram, né? Então, ele tinha uma relação afetuosa com essas crianças, ele era um pai afetuoso. A gente vê uma evidência disso, por exemplo, é que a gente tem pouquíssimos remanescentes do manuscrito do Origem das Espécies e muitos deles são desenhados pelos filhos no berço porque ele aproveitava papel, então os meninos entravam no escritório e ele dava papel para os meninos desenharem, passeava lá no Sand Walk. Então as pessoas falam, olha, o Darwin adiou vinte anos a publicação do Origem das Espécies. Não. O Origem das Espécies se beneficiou de vinte anos de amadurecimento. Ele não seria o mesmo se fosse publicado vinte anos antes. Porque ali tem ideias que o Darwin só conquistou na década de cinquenta. E durante esses vinte anos o mundo não ficou parado. Como você escutou na primeira parte desse episódio, a população de Londres ia crescendo em velocidade vertiginosa cada vez mais e mais e mais. A velocidade da Revolução Industrial. E agora a gente começa aos poucos a juntar as coisas. A aceleração do mundo e a lentidão do Darwin. A gente começa a juntar uma coisa com a outra. O século XIX tem início quando ele se desprende do século XVIII. Quando ele abandona a vida rural, a vida das ovelhas e das paróquias e dos vilarejos. E ele se torna rapidamente o século das máquinas. Da locomotiva, do automóvel, do balão. E ainda mais, olha que salto. No fim do século XIX é o período da invenção da fotografia e do cinema. O tempo ia acelerando e a escrita ia acelerando também junto com o tempo. E o tempo, aliás, se traduz nos livros. Um escritor como o H.G. Wells escreve num estilo acelerado. Pensa no cinema. Pensa nessa invenção que coincide com o momento em que o Wells estava publicando os livros dele. Porque o cinema, de certa forma, também é uma máquina do tempo, que, aliás, é o nome de um outro livro do H.G. Wells. É uma máquina do tempo, o cinema, que pode acelerar, pode fixar e pode reverter o tempo. Então, não é à toa que esses livros do H.G. Wells, o Guerra dos Mundos ou o Máquina do Tempo, acabaram originando no século XX e no século XXI vários filmes que foram baseados neles. Tem alguma coisa muito cinematográfica na escrita do Wells. Ele cria mundos, ele imagina possíveis fins de mundo com passagens de ação que, para a gente que lê hoje e que já conhece muito bem como é que é a experiência de estar no cinema, de ver filmes, que podem dar a sensação a essas passagens de ação do Wells de que a gente está assistindo a um filme. A um filme que nem existia naquela época e que nem poderia ser concebido. Toda a população da grande cidade de seis milhões de habitantes se agitava, escapava, corria. Agora começava a fluir em massa em direção ao norte. Fumaça negra, as vozes gritavam. Fogo! Os sinos da igreja da vizinhança faziam um tumulto estridente. Uma carroça, conduzida sem cuidado, foi esmagada entre gritos e maldições contra o bebedouro do alto da rua. Nas casas, luzes amarelas se moviam de um lado para o outro e alguns dos cupês passavam ainda com as luzes acesas, tremulantes. E acima das cabeças, o amanhecer ficava mais brilhante, claro e calmo. Essa rapidez com que tudo acontece nos livros do Wells, essa rapidez porque em pouco mais de umas cinquenta páginas no livro Guerra dos Mundos, os marcianos já chegaram na Terra, já mataram umas centenas de pessoas com os raios mortais deles e já estão se encaminhando para Londres. Então, tenta juntar essa rapidez do Wells na sua cabeça com tudo que você já viu da escrita do Darwin, dos diários que ele escrevia enquanto ele estava viajando no Beagle. Lembra? A gente viu isso nos primeiros episódios. Tem aquele tom contemplativo de quem olha para um rio e fica se perguntando sobre a eternidade dos oceanos. Nos diários de bordo do Darwin tem páginas e mais páginas e mais páginas descrevendo hábitos de animais. E, claro, não só de animais que são cinematográficos. O Darwin não está só preocupado em falar de onças e de leões, não. Ele se dedica com a mesma atenção aos hábitos de animais que, para a gente, aparentemente, não provocam nenhum tipo de emoção arrebatadora. Ninguém tem muitas palpitações quando vê um tucutuco, que é um roedorzinho. Mas o tucutuco está ali. Ele está ali cego e simpático debaixo da terra. E o Darwin também está logo ali, olhando para o tucutuco com muita dedicação. E no livro A Origem das Espécies também tem páginas e mais páginas sobre a criação de pombos, por exemplo. O Darwin passa 20 anos na casa dele amadurecendo uma ideia. Uma ideia que ele teve em meados dos anos 30, dos anos de 1830, mas que ele só vai levar para o mundo no final da década de 1850. A ideia era basicamente a mesma, só que com mais fatos e muito mais exemplos para poder comprovar essa ideia. Mas o mundo já não era mais o mesmo. São tempos diferentes, são ritmos diferentes que têm a ver com as transformações no mundo. Se você pensar no Darwin estudando cracas no escritório dele ou olhando as formigas e as minhocas do jardim, se você pensar nos 20 anos que ele levou em torno de um livro, pode até parecer que ele estava desconectado da velocidade com que o mundo mudava, da velocidade de que a gente falou tanto nesse episódio. Mas não é bem isso, não é bem por aí. O Darwin estava, se você for parar para pensar, talvez, o que ele estava fazendo era conectar tempos diferentes. Ele estava pensando sobre um tempo profundo, sobre um tempo geológico, que era inconcebível para o homem, esse tempo que transformou as espécies a partir de um ancestral em comum. E ele estava trabalhando para apresentar esse tempo, esse tempo tão longo, tão profundo, tão lento, para um mundo que acelerava cada vez mais. Esse foi um episódio sobre o tempo, sobre os tempos do Darwin e sobre os tempos daquele mundo. Na verdade, eu vou corrigir isso que eu acabei de falar. Esse podcast inteiro, agora que a gente consegue olhar um pouco para ele, parece ser sobre o tempo. Era disso que a gente estava falando também nos outros episódios todos que a gente já teve. A gente está começando a se encaminhar para o final de tudo isso. A gente está aqui completando o nosso oitavo episódio e a gente não abriu ainda efetivamente o livro A Origem das Espécies, sendo que você ouviu falar o título desse livro desde o primeiro episódio desse podcast. Bom, finalmente, eu prometo para você, no próximo episódio a gente vai entrar nesse livro. Mas essa demora me fez pensar numa coisa. Eu não sei se você vai lembrar, mas bem no comecinho de tudo isso, bem quando a gente estava apresentando esse podcast para você, a gente contou uma história. A história de um mestre budista chamado Nagazena. Esse mestre entregava um livro para um rei e pedia para esse rei aguçar os ouvidos para escutar o poeta que escrevia esse livro, que tinha escrito esse livro alguns séculos antes. Então, aguçar os ouvidos para escutar o passado, o tempo passado, que, se a gente prestar muita atenção, continua ressoando de algum jeito no presente. E pode ser escutado, pode ser escutado até nos mínimos ruídos. A gente também falou lá naquele episódio zero, quando tudo isso começou, a gente falou um ditado latino. Era festina lente, apressa-te lentamente. E agora que a gente está se aproximando do final dessa temporada, e com tudo que a gente já disse nesse episódio, nas duas partes desse episódio, acho que a gente percebeu que, de fato, esse podcast é sobre isso, sobre essa entrada num outro tempo, em que a pressa e a paciência vão fazendo as pazes uma com a outra. Dá pra gente dizer, de certa forma também, que é um pouco isso que o Darwin estava fazendo. Ele estava aguçando os ouvidos, ouvindo outros tempos possíveis, se apressando lentamente. No mundo das pessoas, com as transformações tão velozes que aconteciam com os cronômetros que mediam a hora certa em qualquer lugar do mundo, o mundo do tempo global, nesse mundo, o Darwin estava olhando também para transformações muito lentas. Muito lentas. Tão lentas que nenhum cronômetro, nenhum ponteiro inventado pelo homem poderia ser capaz de medir. Coisa de milhões e de bilhões de anos. As transformações das espécies. Um dos lemas do brasão da família do Darwin era cave e alde, que quer dizer em latim observa e escuta. Da primeira vez que eu li esse lema, eu me lembrei daquelas placas de cidade de interior, não sei se você já viu, que ficam na frente dos trilhos de trem, sabe? Pare, olhe e escute. Tem muitas dessas placas espalhadas principalmente em cidadezinhas em Minas Gerais, que eu saiba, e não tem nenhum sinal indicando se o trem vai chegar ou se ele não vai. Só tem uma placa, uma placa que te pede para parar, para olhar e para escutar. E aí, para perceber. O Darwin foi viver numa cidadezinha bem pequena, retirada do mundo. E ele estava lá. Ele estava olhando, escutando e percebendo as coisas que ele percebeu. Percebendo o tamanho do tempo. O tempo dá alguma dimensão do quanto a gente é minúsculo. A espécie humana é fruto de uma pilha infinita de acasos. E a gente poderia muito bem nunca ter surgido. Mas a gente surgiu. E agora a gente está aqui. Olha que coincidência. Quão pouco sabe o homem? O Darwin repete tantas e tantas vezes no livro dele A Origem das Espécies. Se por acaso você ainda estivesse perguntando, os marcianos, no fim das contas, eles não vencem a espécie humana. Não é porque eles são mais complexos do que nós que eles são mais bem adaptados do que nós. Eles morrem, no fim das contas, não porque eles perdem a batalha contra os seres humanos. Acontece que, em Marte, não existem micro-organismos. Bom, na verdade, isso é cientificamente inverossímil, mas o H.G. Wells não sabia disso. Não existe nenhum tipo de biosfera sem bactéria. Mas, de qualquer forma, os marcianos foram extintos da Terra por causa de uma bactéria. Graças a essa seleção natural da nossa espécie, desenvolveu-se em nós o poder de resistência. Não sucumbimos a nenhum germe sem uma luta. E a muitos deles, os que causam a putrefação da matéria morta, por exemplo, os nossos corpos vivos são totalmente imunes. Mas não existem bactérias em Marte. E mal esses invasores chegaram, mal comeram e beberam, os nossos aliados microscópicos começaram a trabalhar para a sua destruição. Essa foi a segunda metade do episódio chamado Os Marcianos Saíram do Cilindro. 20 Mil Legos é uma produção da Associação 451 em parceria com a Livraria Mega Fauna e com o apoio do Serra Pilheira, Instituto de Fomento à Ciência e Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast e a edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. Os roteiros, a pesquisa e a apresentação são nossas, Leda Cartun e Sofia Nestrovski. A trilha original e a execução dessa trilha são do Fred Ferreira. E a trilha sonora composta especialmente pelo Fred para as duas partes desse episódio, essa parte de agora e também a parte da semana passada, essa trilha foi feita a partir de trechos do programa de rádio de 1938, escrito, dirigido e narrado pelo Orson Welles. Um programa de rádio que fez uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos do H.G. Wells, o livro do qual a gente falou nesse episódio. É desse livro que vieram também os trechos que nós lemos nesse episódio e no episódio da semana passada, numa tradução nossa. A gente agradece ao Fred por ter feito parte da criação desse episódio com essa trilha original. A edição e finalização de som é uma parceria do Nicolas Rabinovitch com o Fred Ferreira. Mas esse episódio, como todos os outros, foi gravado em casa respeitando o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Chiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles, a revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes e a edição das newsletters que você agora pode ler direto no site da revista 451 ou assinar para receber no seu e-mail toda segunda-feira. A edição é feita pelo Gabriel Jopert. E a gente agradece mais uma vez a Marina Cartum pela transcrição das entrevistas e a Lívia Nostrovski pela preparação vocal para as gravações desses episódios. Toda segunda-feira você vai ouvir um episódio novo de 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Os episódios vão estar disponíveis nos principais tocadores e no site da revista 451. Tchau, 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 tchau Obrigado.